E esse é o segundo caso só essa semana, viu? Você tá lembrado que eu trouxe aquele outro caso realmente bastante complicado essa semana em Rio Preto, né? Que 66 cãezinhos da raça Shih Tzu foram resgatados lá em um canil clandestino. Pois bem, todos já foram tosados, estão passando por todo ali um processo de cuidado após aquelas imagens tenebrosas que nós mostramos. Pode mostrar como eles estão agora. Olha só, segundo a Secretaria de Saúde, os animais foram acolhidos pela ONG Fauna e serão todos castrados pelo centro de zoonoses. E só depois que a castração for concluída, os cãezinhos serão liberados para adoção diretamente na ONG. Eu quero falar o seguinte, quem tá ansioso aí para adotar, telefone não para de tocar lá no CCZ, tem que esperar, tem que esperar um pouquinho todo esse processo até que então eles sejam liberados. E mais do que isso, viu? Não são só esses cãezinhos aí de raça, bonitinhos, que estão arrumadinhos, que precisam de carinho e atenção. Tem uma grande quantidade de animais aí de cães vira-latas que estão lá também, que podem ser adotados, por isso que é importante você ficar atento.